Fala galera, beleza? E ontem eu fui visitar uma loja da Yamaha aqui no Distrito Federal, a TK, aqui em Candangolândia. E vou estar passando o preço atualizado de algumas Yamahas aí pra vocês no dia... Hoje é dia 16 do 9 de 2022. Mas antes disso eu queria agradecer a todos vocês aí que me ajudaram a chegar aí aos mil inscritos, tá? Muito obrigado de coração a todos vocês. Galera, e assim, a opinião de vocês é muito bem-vinda nesse canal aqui, tá? Pode perguntar, pode comentar, toda opinião de vocês é válida. Aí vamos falar agora da FZ15, que eu já fiz o vídeo dela ontem. Ela tá custando R$ 18.990 na loja. Já pra comprar do site, ela tá custando R$ 18.200, porque a Yamaha tá vendendo suas motos aí pelo site também, tá na compra online. Geralmente aí você ganha um desconto de R$ 200 até chegar até R$ 1.000. Você vê, R$ 18.990 pra comprar pelo site tá R$ 18.200. Muito bonita a FZ15. Eu diria que pelo vídeo você vê ela bonita, mas pessoalmente é mais bonita ainda. Eu fiquei impressionado com a moto, tá? É muito show de bola. Tá aí a Crosser, né? Que é o mesmo motor dela. Aí você fica lá na dúvida. Comprar uma Crosser 2023 ou uma FZ15 2023. Eu diria que pra quem gosta de viajar, a Crosser é melhor. Até porque moto alta tem um pouquinho mais de conforto do que a moto baixa, né? Então, a Crosser fica melhor pra viajar. E quem tem uma estatura maior também, a posição de pilotagem numa moto alta fica melhor. A Crosser tá sendo vendida aí por R$ 19.990 na loja, tá? Eu não verifiquei no site, mas vai cair aí uns R$ 400 a R$ 500, até R$ 600. Tá tendo essa diferença aí pra comprar aqui em Brasília aí que eu verifiquei. Uma diferença de uns R$ 600, igual aconteceu aí na FZ15. Aí nós já temos a MT-07, né? Pra quem gosta de alta velocidade aí, uma Naked é muito bonita a MT-07. Na verdade, a Yamaha deu uma virada na chave aí. Já tem uns 4, 5 anos que ela vem chegando mesmo. A MT-07 aí que tem 78,8 cavalos. É muito potente, ela tem de torque aí 6,9 kg-força de torque. É muito potente ela, né? Ela foi premiada aí mundialmente essa moto aí, a MT-07. Tá aí em 3 cores aí, azul. Aí tem um lilás aí meio clarinho. E tem ela na cor preta também, né? É show de bola. Eu, na verdade, eu gosto de tudo quanto é moto. Se eu pudesse ter várias motos, eu teria. Mas aí eu tenho que escolher a que eu mais uso. Que no caso é pra viagem, eu escolho uma moto estilo Big Trail, né? Uma Big Trail. Mas se eu pudesse, com certeza, eu teria uma Naked também. Porque de vez em quando você gosta de dar uma esticadazinha. Aí nós já tem a Nel, né? A Nelzinha 125-2023. A gente tá bem servido de scooter no Brasil ultimamente. A Honda também trouxe algumas scooters aí pro mercado. A Yamaha tem essa Nel aí. A Nelzinha que tá custando aí 12.464. Pra quem tá com pouca grana aí e quer economizar gasolina, ela é bem econômica. Apesar que a FZ15, a Cross, a Cross minha faz uma média de 40 km por litro. Tá andando no modo Eco, tá? Só lembrando. Agora, consumo de gasolina é o modo seu de pilotar, tá? Ah, minha moto só faz 30. Depende de onde você tá pilotando o jeito seu de pilotar. Minha Cross é a média 40, que eu consigo fazer com ela. Nelzinha aí com 9,8 cavalos. Aí a gente já tem a Airflow ABS 2023. É muito bonita a Airflow. 125 ABS. Ela que vem aí com carregador de tomada, tá? Ela que tem o Start Top, né? Que você... Todas elas é cânibus CVT, né? Ela que vem com aquela chavezinha... É... Esqueci o nome agora, que é aquele controlezinho. A flua tá custando aí 14.990. São muito bonitas essas escutas aí. Todas elas são cânibus CVT, né? A gente tem aí a X-Max. Que é... Nossa Senhora, é muito bonita essa moto. E é uma moto grande. Parece um tamanho família. Quando você olha a X-Max e olha aí pra... Pra Nel, pra flua. É muito grande a escuta, essa X-Max aí. Ela que vem aí com 22 cavalos e o bagageiro dela aí pega dois capacetes. E tem muita gente viajando aí de escuta, tá? Não se engane não, achando que escuta é só pra cidade. Tem muita gente aí viajando de escuta. Tanto a... 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 Qual que é a outra, meu Deus? Não faltou a memória aqui. A N-Max. Todas elas aí tem muita gente viajando de escuta. Muito bonita essa daí. Aí a gente já tá com a... FZ25, né? A irmã mais velha aí da FZ15 aí. Que é muito bonita. Ela que tem aí 21 cavalos de potência. É igual eu falei. O que falta pra aí amarra um pouquinho. Ela jogar mais dois cavalos de potência, né? Na FZ25, na FZ15. Porque na hora que você fala aí o pessoal... Eu não sou apaixonado fanboy de nenhuma marca. Mas na hora que você fala aí como a Honda tem dois cavalos a mais nessas categorias. A galera já fala isso aí. Mas apesar que de final aí amarra dá mais, tá galera? E aí agora a gente chegou na Landa, né? Que eu sou apaixonado nessa moto ainda. Ainda mais essa cor aí da K, né? Areia da K. Eu acho muito bonita essa cor da Landa. Ela aí que a gente tá numa expectativa aí de mudança dela pro ano de 2023. Expectativa de lançamento dela. Se não acontecer nesse mês, mas no próximo é quase uma certeza, tá? O pessoal pesquisa bem aí que tem um contato aí com a galera que comenta, que vê em outros canais aí. A expectativa já era pra ela ter sido lançada. E a expectativa é que aconteça uma mudança grande nela aí, tá? Mas ontem eu vi descer algumas motos do caminhão lá e descer umas três ou quatro Landa aí. Eu não sei se vocês estão aí... Se tem informação aí que eles estão só aguardando vender mais Landa, tá? Porque se eles trazer agora assim, essa daí caiu o preço bastante. Vai ter que cair, né? Eu lembro antigamente, as concessionárias lançavam as motos de outubro a novembro a dezembro, né? Aí eles anteciparam, né? Quem antecipou mais foi a Yamaha. A Yamaha, eu tenho um vídeo aí explicando, ela até deixou meio ruim pra quem comprou a Crosser 2022. Que foi seis, sete meses depois, ela já lançou a 2023 completamente diferente.